Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Existem várias formas de calcular o valor de uma expressão numérica, como essa aqui. Fique atento para você entender a forma que eu vou explicar aqui. Eu vou tentar usar uma abordagem simples e direta. Veja só, eu vou começar observando essa multiplicação bem aqui. 0,2 vezes 0,7. Vamos fazer essa continha aqui do lado? 0,2 vezes 0,7. Lembrando que você pode utilizar tanto um pontinho como um x para indicar multiplicação. No ensino médio, é mais comum você usar o pontinho para indicar multiplicação. O x a gente usa mais no ensino fundamental. Vejamos aqui o resultado dessa multiplicação. 2 vezes 7 é 14. Eu deixo o 4 do 14 aqui. O 1 dele vem para cá. 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. Aqui está. 0 vezes 7 é 0. Aqui está. 0 vezes 0 é 0. Aqui está. Coloco um traço aqui e a gente vai fazer agora uma adição. Eu posso completar aqui com 0. 4 mais 0 é 4. 1 mais 0 é 1. E aqui temos apenas o 0. Agora observe o seguinte. Aqui a gente tem uma casa decimal e aqui outra. Então, vou contar duas casas decimais e vou colocar a vírgula. O resultado de 0,2 vezes 0,7 é 0,14. É isso que eu vou colocar bem aqui. Ah, professor, eu consigo fazer 0,2 vezes 0,7 com cálculo mental. Parabéns para você. Eu fiz aqui detalhadamente para aquelas pessoas que ainda têm dificuldade para entender, ok? Vamos em frente. Em seguida, a gente tem aqui menos 4 vezes 0,01. Multiplicação de números com sinais diferentes, resultado negativo. Para saber o valor absoluto, eu vou multiplicar aqui 4 vezes 0,01. Quem sabe fazer com cálculo mental vai dizer que o resultado é 0,04. Então, menos 4 vezes 0,01 é menos 0,04. Agora, eu vou fazer aqui detalhadamente para aquelas pessoas que precisam ver os detalhes, ok? 4 vezes 1 é 4. Aqui está. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 0 é 0. Como a gente tem duas casas decimais aqui, e aqui a gente não tem casas decimais visíveis, a gente vai contar duas casas decimais bem aqui e colocar a vírgula. O resultado é 0,04. É claro, como a gente tem números aqui com sinais diferentes, o resultado foi negativo. Ótimo! Em seguida, eu tenho 0,5 vezes 0,2. Mais uma vez, eu vou fazer detalhadamente para aquelas pessoas que gostam de ver os detalhes, ou que precisam ver os detalhes. Se esse não é o seu caso, você pode avançar o vídeo. Vamos juntos. 2 vezes 5 é 10. Eu deixo 0 do 10 aqui, 1 do 10 vem para cá. 2 vezes 0 é 0, mais esse 1 aqui, dá 1 mesmo. Agora aqui, 0 vezes 5 é 0. Aqui está. 0 vezes 0 é 0. Aqui está. Eu coloco um traço assim e vou realizar uma adição. Eu posso completar aqui com 0. 0 mais 0 é 0. 1 mais 0 é 1. E aqui temos apenas 0. Agora vamos observar as casas decimais. Aqui a gente tem uma e aqui a gente tem outra. Duas casas decimais. Aqui a gente coloca, então, a vírgula. O resultado é 0,10. É isso que eu vou escrever bem aqui. 0,10. Lembrando que esse zero ao final de um número decimal é opcional. Você pode colocar esse zero aqui ou não. Dessa vez eu vou deixar aí. Tá? Ótimo. Vamos em frente. Vou colocar aqui um traço menor de fração, porque agora a gente já vai calcular essa parte aqui. Temos 0,14 menos 0,04. Vamos fazer essa continha. 0,14 menos 0,04. Lembrando que quando a gente vai fazer adição ou subtração de números decimais, a gente coloca vírgula abaixo de vírgula para que os algarismos de uma mesma ordem fiquem em uma mesma coluna. Na multiplicação, a gente não precisa ter esse cuidado. Agora, veja só. 4 menos 4 é 0. 1 menos 0 é ainda 1. Coloco a vírgula. 0 menos 0 é 0. Então, o resultado aqui no numerador é 0,10, que é exatamente o mesmo que a gente tem aqui no denominador. 0,10. Agora, lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. E na divisão de um número não nulo por ele mesmo, o resultado é 1. Eu estou te dizendo que 0,10 dividido por 0,10 é igual a 1. Se você precisar, verifique em uma calculadora. Sendo assim, o valor dessa expressão numérica é 1. Eu espero que você tenha acertado. Como eu falei no início, existem várias maneiras de calcular o valor de uma expressão numérica como essa. Existem até maneiras mais rápidas do que essa que eu mostrei aqui. Lembrando que eu explico com detalhes para ajudar aquelas pessoas que têm mais dificuldade. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha. O telefone é 98726-5376. Lembrando que meus vídeos aqui no YouTube são de graça para você assistir. Mas é claro que as minhas aulas particulares são um serviço, né galera? Então é um serviço pago. Caso você tenha interesse, envie uma mensagem para mim pedindo mais informações. Para mais conteúdo sobre matemática, você também pode seguir nosso perfil no Instagram, matemática com Demóclis. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus